Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda, alfrego, o coco machista e baião enxachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta suas mares espanta lá em cima do muro, o samba no asfalto Eu canto o samba em rede, um samba em alento e um parte do alto Há muito tempo não ouço o samba simpão, só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior pode ficar Você tenta, vai melhorar Mas a vida só vai melhorar Não vai melhorar É que é quando o Vasco ganha Não vai melhorar Aí eu vou me perdoar Não vai melhorar Vou cantar pra lá em braca Não vai melhorar Vou sambar pra lá em braca Não vai melhorar E eu vou cantar em samba Não vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar Não vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Não vai melhorar